Vizinha Você sabe que eu fico amorosado, eu sou um homem casado, seu marido é meu amigo Não use aquele shortinho curto, eu entro em curto circuito e fico passando o mar Ao ver você linda e sorridente, com a blusa transparente, dando volta em seu quintal Vizinha, quando eu olho pra você, sinto meu sangue ferver, fico todo agitado Você me atiça a todo instante, com seu olhar provocante, mesmo com ele ao seu lado Vizinha, cabeças irão rolar, se minha mulher sonhar, eu dou de ouro em você Eu sei, que o tempo vai ficar feio, eu tenho até receio, de um treino em acontecer Por isso, todo cuidado é pouco, pra evitar o sopor, temos que nos prevenir Com calma, vamos no banho-maria, eu sei vai chegar o dia, do nosso amor explodir Vizinha, quando eu olho pra você, sinto meu sangue ferver, fico todo agitado Você me atiça a todo instante, com seu olhar provocante, mesmo com ele ao seu lado Vizinha, cabeças irão rolar, sem minha mulher sonhar, eu dou de ouro em você Eu sei, que o tempo vai ficar feio, eu tenho até receio, de um treino em acontecer Por isso, todo cuidado é pouco, pra evitar o sopor, temos que nos prevenir Oh calma, vamos no banho-maria, eu sei vai chegar o dia, do nosso amor explodir Vizinha, quando eu olho pra você, sinto meu sangue ferver, fico todo agitado Você me atiça a todo instante, com seu olhar provocante, mesmo com ele ao seu lado Você me atiça a todo instante, com seu olhar, eu sei vai chegar o dia, eu sei vai chegar o dia, eu sei vai chegar o dia O que é isso?